Olá, vamos zoar um pouquinho no Jeter. Olha só, eu pareço o cara. Olá, Marilene. Ha 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 ha. Olá, Marilene. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Vamos atirar um pouquinho agora. Olha o tanto que eu sou no Ubi. Opa, caiu o negócio. Deixa eu correr um pouco. Correr faz bem para a saúde. Cadê as pessoas desse Samp? Achei. Olha só que cara mais vesco. Tá mais vesco que o Luan Santana. Mas ele me matou. Olha eu brigando. Parece o Anderson Silva. Olha só o véu me batendo igual a um jovem. E é isso pessoal. Eu vou acabando o vídeo por aqui. Se gostou clique em gostei e se inscreva em meu canal. Obrigado. Obrigado.